Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, olha, não vem falar que eu tô com a cara inchada, que não sei o que, que acordou agora. Vocês não tão mentindo, não. Mas já lavei o rosto e já escovei os dentes, tá bom? Não se preocupe com isso. Oi, Yuri, tá desligado a chavinha aí. Oi, Yuri. Gente, eu tava fazendo uns vídeos aí de um pessoal até da minha colega negra Obama aí da plataforma. E nesse vídeo, ela tava lá falando que o marido da dona Buscapé deu no pé, né? Deu no pé e que ela tava fazendo uns vídeos sem o chanchonho. Aí, eu fui lá no canal, realmente eu dei uma averiguada lá, vi ela fazendo lá o almoço, colocando lá um prato. Esse prato aqui é do Tonho. O meu vai ser um outro, porque eu vou comer verdura, coisa mais leve e tal, piriri pororó e caixinha de fósforo. Só que agora de manhã eu tava vendo um vídeo lá dela toda feliz, né? E nesses vídeos anteriores, ela não parecia estar tão feliz. Mas no vídeo de ontem, à noite da live, ela tava muito feliz. Falou que ia num coquetel em São Paulo e que ela tava muito bonita, com o vestido bonito. Realmente o vestido tava bonito, né? Vamos falar a verdade. Eu, a minha pessoa, gostei o vestido da dona Buscapé e ela falou que eu tava indo numa viagem e que o Tontonho ia com ela. Ela tava dançando lá, dançando o toureiro lá e tal e chamou o Tontonho, né? E aí o Tontonho respondeu lá pra dona Buscapé. Então, o Tontonho tá em casa. Então, se o Tontonho saiu de casa, o Tontonho já voltou pra casa. E dona Relichaiada, dona Buscapé, tá toda feliz aí porque o Tontonho voltou. Entendeu? Então, você viu o brilho nos olhos dela no vídeo da dona Buscapé ontem na live, né? Porque nos vídeos anteriores aí, ela tava brocochou. Eu vi ela fazendo lá o prato do Tontonho, colocou cenoura, colocou o suquinho no prato do Tontonho. E falou esse prato é do Tontonho, só que o Tontonho não tinha aparecido. Não foi um vídeo anterior aí que estavam comentando, gente. Foi um vídeo que eu vi ontem, ela colocando a comida do chonchonho. E a dona Buscapé falou que o prato era do chonho. Mas também nesse vídeo aí, ela não chamava o chonho. Ela só falou que o prato era dele. E o que aconteceu é que ontem à noite na live lá que eu vi agora de manhã, ela estava muito feliz porque o chonchonho voltou pra casa. Ele voltou! Agora é pra ficar! E ela vai viajar, a dona Buscapé vai viajar, o chonchonho vai viajar com ela. Não vai participar do coquetel porque não foi convidado, né? E ela vai lá no estúdio lá de sobrancelha lá, de uma senhora lá. Vai mexer na sobrancelha, né? Espero que dessa vez, né? A sobrancelha fique normal, né? E os botox também. Então, tá aí! A família Buscapé tá feliz de volta, né? Novamente que o chonchonho voltou pra casa. Ele voltou. Eu voltei! Agora é pra ficar! Então, o chonchonho voltou pra casa. A dona Buscapé tá aí toda feliz, né? E preparando pra uma viagem alegre. Porque se o chonchonho não tivesse aparecido, ela não ia viajar aí toda feliz, né? Mas o chonchonho apareceu e ela vai viajar. Não vai deixar o chonchonho dela pra trás, né? Que nem pode, nem deve, né? Porque, senão, quando ela voltar, o apartamento vai estar livre e leve, sem nada. Então, boa viagem aí pra senhora, dona família Buscapé. Pra senhora e pro chonchonho. Bom dia, gente! Se inscreva no canal. Meu nome é Rose Franco, do canal Rose Franco. O chonchonho voltou e dona Buscapé está feliz. E o cachorro está latindo, ó. No caso, eu vou pra dar relexaiada. Fui, galera! Se inscreva no canal. Bom dia!